Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, 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 ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode na desespera Ela pode, 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 ela